O Grupo No começo agora de 2018 eu recebi uma ligação de uma mulher que vou chamar de Ana Hã? Que vou chamar de Ana Mecha de Cabelo Azul Hã? Hã? Ana Mecha de Cabelo Azul? Não Brincadeira, chamarei de Paula Uma mulher simpática com voz formal E disse que viu o meu currículo E que me oferecia uma vaga de emprego para ser assistente de administração de um executivo Que viria para o Brasil e que eu tinha só que controlar a agenda dele E que eu receberia por mês 5 mil reais e mais benefícios Bom, como assim? Primeiro eu tinha... Primeiro eu imprimi vários currículos E tinha enviado para diversas agências de emprego E como assim eu não tinha que passar por nenhuma entrevista para esse emprego ou algo assim? Bom, eu não tinha nenhuma experiência com nada Afinal, eu não falava... Eu não falava o idioma do executivo Então, ela me disse que ele era brasileiro E que ele mesmo tinha visto o meu currículo E tinha gostado do meu perfil Bom, Ana, eu estava precisando de dinheiro Tinha procurado emprego em vários lugares Ai, eu aceitei na hora Mas com um pé de desconfiança Afinal, a minha intuição me disse Vai, mas desconfia de tudo A Paula me passou as informações que eu tinha que seguir E no dia que o executivo chegou No dia que ele chegou no Brasil Eu tinha que estar no aeroporto com o motorista E já começar a trabalhar Coloquei a roupa mais formal que eu tinha Que estava no armário desde a minha formatura Uma camisa social branca Um jeans preto, é isso? E sapato social de bico fino Lustrei o sapato uma noite anterior Preparei os documentos E acordei cedo Para esperá-lo no aeroporto E assim fiz Eu o cumprimentei Um homem simpático Por volta de seus 36 anos Bem vestido, educado Que chamarei de Augusto O motorista nos levou para um hotel luxuoso Cinco estrelas Eu nunca imaginaria entrar nesse hotel E nem sei se um dia eu entraria Nunca imaginei entrar E nem sei se um dia, né? Entraria Bom Augusto ficou no quarto executivo No último Hã? Augusto ficou no quarto executivo No último andar, é isso? A famosa cobertura Ele trouxe pouca roupa Ele trouxe pouca roupa Em duas bolsas de mão Achei estranho Pois a sua agenda estava lotada Então achei que ele iria comprar roupa Sei lá, era pouca roupa Para tudo que ele tinha que fazer Mas a sua agenda estava lotada De reuniões e exames Em um hospital Cujo nome eu esqueci Eu só lembro que era longe do hotel E depois de voltar Ele dormia o dia inteiro E vomitava muito de madrugada Eu não sabia disso Foi uma das camareiras que me disse Que encontrou toalhas sujas de sangue Sobre o que era Ou se ele tinha Hã? Bom, eu não sabia disso Foi uma das camareiras que me disse Que encontrou suas toalhas Toalhas sujas de sangue Sobre o que era Ou o que ele tinha Ele nunca quis me contar É... Mas eu deixei quieto Respeitei sua privacidade Mas por via das dúvidas Conversei com o gerente Para ficar de olho A noite E qualquer coisa Era só me chamar Que eu estaria lá A qualquer hora E foi assim Por um mês inteiro Então recebi Meu primeiro pagamento Que a Paula Tinha depositado Direto na minha conta Hoje eu pesquisei E o dinheiro Veio de uma conta De um banco americano Indo me despedir dele É... Então... Indo me despedir dele Levá-lo ao aeroporto Com o motorista particular dele O senhor Antônio E assim fomos ao aeroporto Fiquei conversando com ele Em um local onde Onde a galera O pessoal de primeira classe fica Nossa Ana Que luxo Era champanhe à vontade Eu numa mesa grande Tipo fazenda colonial Cheio de lanche Cheio de fruta Garçom servindo A cada segundo Já o Augusto Ficou fumando Um charuto Com um cheiro forte E ao mesmo tempo doce Deveria ser caro Lógico Ele ostentava em tudo Foi quando ele passou mal Tossiu um pouco De sangue na mão Eu perguntei Se ele estava passando mal E em uma voz grossa Ele disse Não se meta ainda E foi para o banheiro Limpar a mão Voltou com o rosto Molhado e pálido Mas com o charuto Na mão E perguntou Se eu gostei De viver no luxo Eu fiquei sem expressão Só balancei a cabeça Dizendo que sim E olhando nos olhos dele Foi quando chegou Um funcionário Do aeroporto E disse Senhor Augusto É por aqui Indicando para onde Ele deveria ir Mas ele não o olhou Ele só olhava Para mim Com um olhar estranho Como se ele tivesse Como se tivesse Com alguma dúvida Ele apagou o charuto E disse Olhando para mim Obrigado Por tudo que fez Por tudo que você fez Foi um ótimo trabalho Ana Ele me elogiava Por tudo Pela minha competência Que eu era educado E então disse Você deveria voltar A estudar magia E aí Eu disse para ele Mas como o senhor Sabe disso Era meu segredo Ana Eu escondia tudo Que eu tinha Sobre magia Livros As minhas anotações Meus amuletos Eu escondia tudo De todos Então ele falou Com o funcionário E disse Ele disse Ele conversou Com o funcionário Do aeroporto E falou Passe o meu voo Para hoje a noite E me disse Para chamar o Antônio Para nos buscar E que ele tinha escolhido E que ele tinha Me escolhido Para o seu lugar Eu achei que ele tinha Pirado Ou que ele estava Transtornado Sei lá Mas ele me levou Para sua antiga casa Na periferia da cidade Uma casa pequena Bem humilde Estava abandonada Cheia de pichação E eu louco Para pular do carro E ir embora Então fomos Para um condomínio Perto dali Outro nível De casa Outro nível Daquela casa humilde Não era assim Luxuosa Como aquele hotel Antônio então Estacionou o carro E Augusto Tirou do bolso Uma chave E disse Vem Eu quero lhe mostrar Como eu consegui Essa vida de luxo Era uma casa Bem cuidada Como se tivesse passado Por alguma faxina Bem cheirosa Uma empregada Nos cumprimentou E Augusto disse Que era para Para me servir Água gelada E ele não quis Nada E era para levar Algo para o Antônio Que estava na garagem E assim ela fez Augusto começou Já falando Calma Eu não vou fazer Nada com você E para com essa mania De querer fugir E apontou para uma foto E disse Conhece? E eu disse Com uma voz trêmula Desculpa Mas Não é Ela não é sua mãe? E rindo Ele disse Como eu queria Que fosse de sangue Mas não Ela é minha mestre E na minha cabeça Achei que seria Sua mãe adotiva Ou madrasta Sei lá Mas não O que ele me disse Me assusta Até hoje 12 de novembro De 2018 Que é a data Que ele mandou O relato E só vim contar Para vocês Ana E assombrados Porque eu soube Que ele está Na lista de mortos No incêndio Que está acontecendo Na Califórnia Morreram ele E alguns funcionários A sua casa Digo mansão Foi consumida Foi consumida Pelo fogo E isso Me deixa triste Uma dor no peito E angústia Principalmente Pela história Que ele me contou E o que irá acontecer Comigo Tudo começou Quando ele tinha Por volta Dos 10 anos Quando sua mãe De sangue Começou a trabalhar Como doméstica Naquela casa E que ela não era Uma mãe sentimental Ou educada Uma analfabeta Casada com um machista Que até tinha Outras famílias Isso mesmo Ana Outras famílias Um caminhoneiro Que só o via Uma vez por mês E a sua mãe Frustrada Pela vida que tinha Batia nele Por tudo Fazia marcar Na pele dele Que sangrava Até que sua mãe Começou A trabalhar Para essa senhora Que vou chamar De Dona Penélope Sua mãe Ganhava um bom dinheiro Pois era a única Empregada E tinha que limpar A casa Fazer comida Servir café E assim O pai dele Largou As outras mulheres Sendo assim Com a mãe Trabalhando bastante O pai dele Largou outras mulheres E ficava no sofá Como um marido Machista Que desfrutava O dinheiro Que sua Que sua mãe Sua esposa Se matava De trabalhar Para ganhar E ela dava Todo o dinheiro Para ele A ponto de não Gastar o dinheiro Não gastar Nenhum dinheiro Com o filho Dava tudo Para o marido Para o pai Do cara Ele vestia Roupas doadas Peças de igreja Do bairro E o pai dele Que gastava Com viagem Gastos extravagantes Fazendo dívidas Fazendo dívidas E dívidas Que a mãe dele Pagava tudo E isso durou Até os seus 23 anos Quando ele foi Para o trabalho Da mãe E um dia Que ele foi Para o trabalho Da mãe dele Para vê-la Pois tinha Porque ela tinha Desmaiado Lógico Ela vivia Trabalhando Para pagar As dívidas Do pai dele Que nem se Preocupou Se ela Estava bem Ou não Infelizmente Naquela semana A sua mãe Tinha ficado De cama Pois o seu corpo Não aguentava Mais trabalhar E o pai Não cuidou Dela Saiu Sumiu Nunca mais Foi visto Deve ter visto Que perdeu O seu porquinho De dinheiro E aí ele me contou Que para sobreviver Contou que para sobreviver Ele cuidava Da mãe E aí começou A trabalhar Na casa Acho que ele me contou Que para sobreviver E cuidar da mãe Sei lá Ele começou A trabalhar Na casa Da dona Penélope Com esse emprego Ele largou Os estudos Ganhava um pouco Menos Que a mãe dele Mas dava Para pagar As contas De casa E os remédios E assim foi Limpando a casa Cuidando da mãe dele Até que infelizmente A sua mãe veio a falecer Dormindo E com raiva De tudo e de todos Ele pensou em sumir No mundo Como o pai dele fez A raiva o dominava Naquele dia Então ele foi Pedir demissão E vendo ele Destruído E com raiva A dona Penélope O interrompeu E fez uma proposta Se ele não gostaria De morar ali Com ela Já que a sua única Filha e marido Tinham morrido Em um acidente Há muitos anos E que aquela casa Era muito solitária E que gostava Da mãe De sua mãe Gostava da mãe dele Como uma melhor amiga Bom Com calma Ele aceitou Pegou as suas roupas Largou tudo Para trás Vida nova Tudo ia bem Um tempo Tudo ia bem Por um tempo Quando ele fez 24 anos Apareceu uma mulher À tarde Que se dizia Ser sobrinha Da dona Penélope Bom Ele não conhecia A família dela Então ele deixou A moça entrar Serviu Ela Perguntou se ela Não queria algo Para tomar Porque a dona Penélope Tinha saído E não tinha horário Para voltar Então ela deixou Uma mala de roupa Mas disse que Voltaria à noite Sem reação Ele deixou Guardou a mala Continuou o trabalho Então chegou A dona Penélope E aí ele avisou Que uma garota Chamada Amanda Tinha chegado E deixado Uma mala E que disse Que voltaria Então ela olhou Dizendo Amanda E ele falou Sim senhora Ela falou Eu não quero Ela aqui Deixa essa mala Dela com o porteiro E que disse Que não era Para ela entrar Mais na casa E surpreso Ele disse Tá ok E após avisar O porteiro Entregar a mala Para ele Ele encontrou Dona Penélope Ao telefone Aos berros Com alguém Dizendo que a reunião Só começa Quando ela quiser E ela Que ela Era a alta Sacerdote Sacerdotisa Que iria Passar Seu título Para outro Quando ela Quisesse E para quem Ela escolhesse Não o grupo Quando ela Oviu Desligou O telefone E perguntou O que você Ouviu Ele Trêmulo Disse Nada Não ouvi nada Ouvi que a senhora Queria Ouvir O que a senhora Queria Que eu Ouvisse Então com calma Ela disse Já está na hora De você saber tudo Então ela explicou Que ela estava morrendo E que tinha que Passar um título Para alguém Que tinha Um certo grau Na magia Tipo Magia? Ele não tinha Religião Muito menos Estudo completo Mas como Não tinha O que perder Ele aceitou Aprender Ele aceitou Aprender Mas que era Tudo escondido O grupo Não podia Saber Então os estudos Começaram E ela Cinco meses Depois Dessa sobrinha Então os estudos Começaram E cinco meses Depois Essa sobrinha Tinha Voltado É isso? Cinco meses Depois Essa sobrinha Voltou E disse Que ia cuidar Da tia Mal sabia Ela Que Que a tia Já tinha Que ele Já tinha Sido Escolhido Esse tal Cuidado Foi o grupo Que a Iniciou Para ser Avaliada E talvez Escolhida Tá É A moça Foi até lá Dizendo que A cuidada Dona Penélope Mas na verdade Foi o grupo Que escolheu Essa moça Para ela Ser avaliada E talvez Escolhida Por essa Pela Dona Penélope Essa moça Tinha 24 anos Morena Muito bem Educada Mas com um tom De debochada Meio superior E apelidaram De Santinha Do Paoco Então a Dona Penélope Começou a fingir Que gostava dela Ela continuava Fingindo Ser só E ele O seu Augusto Continuava Fingindo Ser só Um empregado E isso durou Três semanas Até que Infelizmente A Dona Penélope Morreu Em um acidente De carro Bem na entrada Do condomínio O funeral Foi feito Na casa dela Como constava Algumas das Exigências Dela No testamento E foram 72 pessoas No funeral Todas Do grupo A Santinha Do Paoco Achava que era Dona da casa E que era A nova sacerdotisa Foi quando Começaram Os discursos Dos membros E as seis Horas Foi o enterro Após enterrar Sua mestre Augusto Foi abordado Por um membro Do grupo Uma moça Uma moça Uma tal De Paula Que disse Saber de tudo E que iria ajudá-lo Sempre como a sua Auto sacerdotisa Tinha mandado E disse Estarei a seu favor A Paula Como substituto Da então Falecida E eterna Dona Penélope No grupo No dia seguinte Houve uma reunião A primeira reunião Dele Então Uma outra Sacerdotisa Disse que Infelizmente Como sua irmã Tinha partido Sem eleger Um candidato Eles levantaram Dizendo Que tinham escolhido Ah Então Quando Uma outra Sacerdotisa Disse que Infelizmente Como sua irmã Tinha partido Sem eleger um candidato Aí eles levantaram Dizendo que tinha Escolhido sim E que era ele Aí os outros Altos sacerdotes Não entenderam Nada A tal Da santinha Do paoco Lá questionou Dizendo O empregadinho O empregadinho Pobre Sacerdote Do grupo E foi quando A Paula Que é uma bruxa Com influência No grupo Disse que sabia De todo O plano Da sacerdote Penélope E que Augusto Já tinha atingido Um certo grau Na magia Mas com autorização Do grupo Ela Ela Iria Guiá-lo E o grupo Decidiu Que Amanda E Augusto Iriam competir Para saber Quem seria O novo membro Então E novo sacerdote Do grupo Então foram Os dois Convivendo Na mesma casa E sendo testados Toda semana Augusto Se dedicava Todos os dias Soníferos Uma alta sacerdotisa Uma alta sacerdotisa A levou Com dois homens De terno preto Ele Ela achava Que eram Ah, ele O Augusto Ele achava Que eram apenas Seguranças Mas descobriu Mas descobriu Que eram magos Psíquicos Que poderiam Ter apagado A memória Dela Ou algo assim Homens De preto Ele se tornou Apenas Sacerdote Pois não tinha Completado Seus estudos Então ele se tornou Apenas sacerdote Pois ainda não tinha Terminado Os estudos Bom Após Ele me contar A sua história Ele apontou O dedo E disse Eu vigiei você E escolhi você Para ser Meu substituto Só o escolhi Quando foi Para Só o escolhi Quando foi Para o cemitério Ano passado Fazer o pacto Para mudar de vida O que você fez O que fez você Ser escolhido Foi saber O que o ciclo Dos pactos Podem Fazer na vida De quem não estuda E tem interesse No capitalismo Não só No caminho real Da magia Gente assim Só envergonha Os reais praticantes De magia Agora se você quiser Eu vou ser O seu mestre Ana Eu disse sim Na hora Hoje eu sou Magista De grau médio Tenho 24 anos Fiz em abril E não sei se vou ser Um dia alto sacerdote Como Augusto Foi no grupo Nunca fui Em alguma reunião Mas após a confirmação Da morte de Augusto Eu conheci a Paula Essa semana Ela me entregou A chave Da antiga casa Da dona Penélope A Paula é uma senhora De 63 anos Baixinha Cabelo na cor Rosa Lindo Lembre Lembre do seu cabelo Ana Foi assim que resolvi Escrever esses Lembrei do seu cabelo Ana E foi assim que resolvi Escrever esses relatos Escrevendo esse relato Descobri que até hoje Não sabia Porque Augusto Vomitava sangue Ele tinha câncer Maligno No cérebro Fazia tratamentos Em vários países Incluindo o Brasil A Paula me disse Uma frase Que não sai da minha cabeça Agora chegou a sua vez Hoje o grupo é grande E influencia Novos bruxos Bruxas Feiticeiros Reeducam a sociedade Em diversos países E mostrando Que o estudo E a prática Da magia Devem ser respeitados Ou qualquer outra prática É isso? Ana Desculpa se faltou Algum fato Ou erro ortográfico Pois estou escrevendo Esse relato No saguão Do embarque Do aeroporto E as minhas mãos Estão tremendo De ansiedade E nervosismo Porque a minha orientadora Paula Está me chamando Pois chegou a hora De ir para o enterro Do meu amigo E mestre Esse relato É como uma despedida Pois assim como Augusto largou tudo Para viver Uma nova vida Eu estou largando O meu passado De angústia Raiva Para viver a minha vida Com o grupo Um beijo Para todos os assombrados E vou continuar A assistir os vídeos Do canal Onde eu estiver Nesse mundo E aí galera? Uau O grupo Que grupo É esse Que eu não sei O grupo de sacerdotes Sacerdotisas De alta magia E ele escolhe Assim Bom Espero que dê tudo certo Na sua vida É É É E aí pessoal? Deixe a opinião De vocês É um daqueles relatos Que você fica Ah É verdade? Ah Pode ser? Ah Não sei É verdade Isso existe Ou não Isso não existe E aí Então deixo Para vocês Aí Mas não vai Não fica zoando Tá gente Nos comentários Tá Só comente Se tiver alguma coisa Para comentar Tá Senão É Mas ele Ele me lembra Um pouco Esse relato Me lembra um pouco O pacto com o diabo Me lembra um pouco O Somos Todos Goim Né? É Mas aqui Ele conta Ele não sabe Daqui para frente Agora Não sabe o que é feito No grupo Não sabe Estudou a magia Um pouco Tá lá Só que o cara Morreu Morreu Lá agora Meu Deus Bom